Música Alô você ligado no HRC Hot Race Club Eu sou o Fabrício E hoje eu estou trazendo duas miniaturas muito legais Eu gostei muito de ter encontrado elas aí Vou estar mostrando os detalhezinhos legais dela Falando sobre os pontos fortes e os pontos fracos É só um momentinho aí Música A primeira Mini que eu vou apresentar para vocês é essa aqui Essa aqui é um 1955 Chevy da coleção HW Flames E representa um Chevy bem convencional Eu acho essa miniatura muito interessante Eu que gosto de carros clássicos adorei ter encontrado aqui Vamos ver o ponto forte e o ponto fraco dessa miniatura aqui Ah, eu adorei por exemplo Essas flamas de saída desse carro Mas eu preferiria Que ele fosse totalmente tradicional Ou seja, naquela cor de um carro dessa época Que ele fosse preto Mas não tivesse as flamas Mas ficou muito legal assim mesmo Então eu poderaria isso como um ponto nem forte nem fraco Eu gostaria dele mais tradicional Mas não tem nem isso aqui O ponto fraco dele realmente para mim É a falta de detalhamento Por exemplo, aqui atrás Se esse carrinho tivesse as lanternas aqui atrás E os faróis aqui na frente Para mim com certeza seria um dos melhores que eu tinha encontrado até hoje Outro ponto fraco dele também É lá dentro Vocês podem ver o volante estilo pizza dele Que é comum nas mainline Ficou muito gritante nele aqui Agora, um ponto forte Um ponto forte é que Embora ele tenha detalhes prata aqui na frente Não ficou com aquele interior prata estranho Ele ficou com uma cor mais parecida com a cor da época Então eu achei muito legal Então vamos olhar aqui por baixo dele No fundo dele é um fundo de plástico Rodas de plástico e chassi de metal Muito interessante isso aqui Agora, vamos ver a segunda mini agora de hoje A segunda mini de hoje É esse aqui 1955 Chervel Air Geyser Me parece bem Bem parecidinha Com o modelo anterior Será por que? Então, vamos aos pontos fortes Dessa miniatura aqui Eu achei que essa miniatura aqui Com essas flamelas aqui Que também Essa aqui é da HW Flames Flames Ficou extremamente legal Achei que esses detalhes dos patrocínios aqui Não parece ali O símbolo da Chevrolet O Geyser E o 55 Ficou muito bem detalhado Aqui nesse carrinho Achei que as rodas dele aqui Ficou fantásticas também A traseira Olha só que espetáculo de traseira Podia ter um pouquinho mais de detalhes Nas lanternas As coisas assim Seria espetacular esse carrinho O interior dele Como eu tinha falado O outro O interior dele É o interior prata O outro é melhor detalhado Mas esse aqui Tem os vidros assim Tipo De uma forma mais Bem disposta A frente Essa grade cromada Esse motor Ficou muito bem A questão é que esse carrinho Tem uma certa riqueza de detalhes No que tange Ao motor lá dentro Essa estrutura Para fazer Para levantar esse carrinho Para ele ficar mais alto É uma atividade de arrancada Ou de corrida Ou seja Ele ficou um carrinho Muito bonito Um fundo preto De plástico Carroceria de metal E esses detalhes Sem plástico Ficou muito bonito O ponto fraco Que eu não gostei Desse carrinho Para ser bem sincero É que eu curto Os carrinhos mais clássicos Mas esse aqui Eu não resisti Ele Trouxe ele Acho que vai ser Uma aquisição legal E acredito Inclusive Que vai ter outras pessoas Que vão falar Que esse carrinho Vai ser um dos tops Desse ano Galera Que que vocês acham Qual dos dois O tradicional Ou esse aqui Estilizado Deixe aí nos comentários Fala para mim O que você acha Gostaram desse formato Novo de vídeo Com essa câmera Com essa lupazinha Dá opinião aí Para mim Se você não pode Ir para a Disney E ver o Castelo Encantado Dá uma passadinha Em Ponte Nova No interior de Minas Gerais E conheça Essa igrejinha aí Ela é muito fantástica Assistido Na próxima semana Teremos Outras miniaturas Apresentando Cuidem-se bem E até a próxima semana Então Deixem um joinha Para o Fabrício